Fala, Carlão, no Leilão da Carpa, Ribeirão Preto, só a prateleira de cima presente. Olha aqui do meu lado o Antônio Aurico, lá do Nelore de Gênesis. Você tá bom, Antônio Aurico? Tudo bom, Carlão? Tudo jóia? Vemos aqui no Leilão da Carpa mais uma edição especial, né? Esse povo aqui, o Duda é uma pessoa formidável. Tem que prestigiar, né? Sem dúvida, já foi presidente da PCZ. O Duda é uma pessoa da prateleira de cima. Puta, outro dia eu estive aqui, aliás, e o Luiz Otávio me mostrou uma novilha parida de um macho do Landau, que é um espetáculo, e aqui você tá bem na pista também. Não, sem dúvida, pra gente é uma grata satisfação ver o Landau produzindo e produzindo bem em todos os criatórios, nos mais seletos criatórios do Brasil, que a Carpa é um deles, né? E ver o Landau ir bem desse jeito, pra gente é um prazer e uma satisfação muito grande. Olha, e ó, vocês vão fazer muito sucesso lá na Expo Genética. Nós mostramos lá um vídeo com as fazendas, fiquei numa vontade de conhecer lá. Nós estamos precisando marcar aquela viagem lá, hein? Não, o convite está feito, vou esperar você lá. O trabalho pra Expo Genética tá muito bem montado, a expectativa é muito grande. O gado chegou já lá em Uberaba, está lá. E aguardando, aguardando as visitas, aguardando o pessoal lá, pra ver o trabalho, acompanhar, ver a produção do Landau, ver a produção do Logan, do Lanchuto e de vários outros touros. Temos uma amostra muito bonita e interessante pra Expo Genética desse ano. Maravilha! Querido, sucesso então pra você aí, viu? Eu agradeço. Obrigado e faço o convite pra todos comparecerem na Expo Genética e nos visitar. É isso aí. Falei aqui com o Antônio Aurico, prateleira de cima da pecuária brasileira. É isso que fala Carlão, vai ficando por aqui.